Música Fala aí galera, que é o Fabinho e estamos iniciando mais um vídeo aqui pro canal Crazy Gamer Que beleza rapaziada, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no Farming 17 E galera, dessa vez então, vamos estar iniciando uma minissérie pra quem é novo no Farming Simulator Então, se você, sei lá, se interessou pela franquia Farming Simulator e não sabe jogar Nessa gameplay eu vou te passar os princípios básicos do game Pra você que já conhece o canal há mais tempo e já sabe jogar o Farming Simulator Eu não recomendo que você assista essa série, porque essa aqui é realmente pra quem não sabe jogar Eu vou estar passando os princípios básicos, vou estar falando um pouco sobre os maquinários E dicas pra você estar crescendo devagar no game Primeiramente eu vou explicar pra vocês o que é o Farming Simulator Mas já fica a dica, você que é inscrito no canal, já conhece o game Essa minissérie é apenas pra quem não sabe jogar Então se você tem que ser um amigo que quer aprender a jogar o Farming Simulator Não tem nem noção sobre o que é o Farming Simulator Essa minissérie vai ajudar pra caramba E lembrando, estou jogando no Playstation 4 em parceria com a Sony Music Brasil E vamos que vamos então galera Eu tô aqui então com esse meu tratorzão, o Case 1455 Mas primeiramente vou falar pra vocês o que é o Farming Simulator Muitos não sabem né Mas o Farming Simulator então, como o próprio nome diz É um simulador de fazenda que você vai poder viver então como agricultor da vida real No game você será o dono de um grande terreno no campo E poderá então equipá-lo com toda a infraestrutura de uma fazenda comum Com celeiros, plantações, animais e muito mais Então como você pode ver, o game é bem completo Tem até estufa aqui ó Tá plantando tomate aqui dentro ó Olha só que show hein Bom, mas é o seguinte, primeiro eu vou mostrar pra vocês Quais que são os veículos que vem aqui no game tá Então vamos lá galera, você vai começar aqui a sua carreira no mapa Bem bonitão, bem estiloso Você vai começar aí com 20 mil euros Lógico, 20 mil euros se você iniciar no modo carreira normal né Você pode selecionar, difícil, normal Ou fácil né Então, chego aqui no lado do trator Como eu tô no Playstation 4 O X né Eu vou tá entrando no veículo Não, é no quadrado, errei X vai saltar, fica pulando ó Aqui ó, tô no veículo Esse aqui então é o trator Case IH 1455XL Deixa eu abrir aqui a loja pra mostrar aqui pra vocês a garagem Beleza Esse trator então E cara, ele tá bem potente Ele tem 145CV, é forte né Tem outro aqui igual ele ó Você vê então No caso com dois 1455XL Você vê também com o trator da Leon Ronald Que é o 8340 Vem aqui essa Case Axel Flow a 1660 né O modelo dela é internacional A plataforma dela a 1030 né Vem esse reboque Vem também Esse outro cultivador aqui Que você pode tá preparando seu campo né Olha, é bem interessante Essa questão de preparar o campo Que nos próximos episódios Eu vou tá falando sobre a parte da pulverização Vem uma plantadeira Vem a picape rodeio E também vem alguns abrigos aqui né Alguns galpões Pra você tá colocando seus veículos Nele É algo bem interessante Do Farm 17 Essa questão também Que você pode tá selecionando O objeto colocável Antes não tinha esse Do Farm 15 né Bem da hora E algo que tá se destacando Pra caramba no game Também é o grupo Ako A GCO né O grupo Ako Que abrange várias marcas Cara Dentro dela Deixa eu mostrar aqui pra vocês Deixa eu ir nos tratores Vamos achar aqui os tratores da Ako Cadê? Aqui ó Massey Ferguson Tratorzão muito louco Vamos ver o que mais tem aqui da Ako Aqui ó O Valtra N-Series Muito top também Vamos ver Outro Valtra O Massi 77 0-0 Olha só que da hora Nossa mano Tá muito top O grupo Ako Dentro do game Massey Ferguson Challenger Valtra A Fendity também né Tá no grupo Ako Tem mais uma marca agora Que eu esqueci Mas eu sei que tem mais uma Aqui no grupo Ako Não sei se é a JCB Não lembro cara Agora realmente eu não lembro se é a JCB Mas eu sei que são 5 ao total Ou 4 Bom Tô confuso agora Realmente não lembro Mas enfim Você vai iniciar então com esse trator né Essa picape rodeio Camarotinha Sei lá Aqui na cidade Fazer alguma coisa né Então ela é bem útil Vai ajudar pra caramba Nossa fazenda Olha só Bacana né Tá bem antiga Ela tá meio enferrujada né Mas tá bem da hora Dá pra usá-la Ó por dentro Bonitona também ó Toca-fita antigão Tá meio suja só Tem que lavar ela Tá suja pra caramba Mas isso é de menos Vem esse trem Algo bem interessante também No Fama 17 Que agora você vai poder transportar então Os seus grãos com o trem ó Deixa eu andar aqui com o trem ó Você pode estar indo então Nos pontos aí com o próprio trem Eu achei isso muito interessante cara É o que tá se destacando Dentro do game aí Junto com a cultura de girassol A soja também agora tá disponível no game Na versão do Fama 17 né Mas o que mais chama atenção mesmo É o grupo Aco Eu fiquei muito feliz por essa empresa Esse grupo ter entrado dentro do game Tá realmente incrível Ó o trem aqui bonitão hein O negócio corre ó 82 km por hora aqui ó Boladão Nossa eu aperto aqui pra frear Demora pra caramba Porque é muito peso né Bom mas vai parando Aí vai vir então Essa coletadeira ó Case IH 1660 E cara é assim No começo da sua série Da sua série não né Da sua carreira Você vai começar aqui A sua colheita né Que é o princípio básico cara Você já chega logo de colheita Então Você aperta o X né Pra tá acoplando aqui A plataforma né Então você vai ter que agora Desdobrar O seu veículo Então o personal da L1 E X vai desdobrar aqui em cima Vai abrir o granelheiro Da coletadeira ó Aqui em cima ele fica Armazenado os grãos Pra quem não sabe tá Essa tampa aqui em cima ó Beleza Isso aqui é uma coletadeira Pra quem não conhece aí Aí Pra você tá ligando ela Você vai colocar L1 e quadrado ó Tá ligando ela aqui ó Bonitinha Show de bola né Beleza ó Então é só você tá Começando a sua colheita Ó bacana ó Vai que vai Aí no canto direito Da sua tela mostra A porcentagem do granelheiro ó Conforme eu vou colhendo Lá mostrando os grãos Aqui no game é Marcado em litros Tá galera Não é em tonelada Aqui é em litros Vai marcando ali ó Já tá com quase 300 ó E na hora que enche Ela avisa também Depois é só você abrir aí O cano né Pegar o seu reboque Deixa eu colocar aqui O funcionário pra trabalhar Deixa eu só descobrir Como é que faz Será pro funcionário Trabalhar aqui Que realmente ainda não sei Aqui no Playstation né Aqui buzinar não Ligar rádio Mudar velocidade também não Retirar canas Ativar fileiras Será que tem alguma tecla aqui Ativar controle Ligar rádio não Não quero rádio Mas ele deve ter Alguma tecla aqui Ó aqui é a luz Vamos ver se tem mais algum Mais algum atalho Aqui desliga Aqui muda a seleção Aqui Caramba Realmente eu não sei Aonde que contrata o funcionário Aqui ó Contratar o trabalhador Bolinha ó Aí ó Beleza foi Deixa agora sair do veículo ó Agora tem o funcionário Trabalhando Lógico vai descontar meu dinheiro Só que o bacana é que agora tem um tiozão ali Um cara trabalhando pra você Então você pode ir fazendo outros afazeres da fazenda né Então ele vai colhendo ali E você já pode ir lá buscar então O seu reboque ó Você acopla ele ó Pressiona X Beleza Pegou o reboque Tá aqui ó O case Bonitão A gente já pode ir lá agora então Deixa lá por perto né Na hora que encher já pegar e rebocar Mas o começo é bem simples Você começa com a colheita né Até o próprio game traz alguns tutoriais Pra você que tem dúvida Não sabe jogar aí Então é bem de boa Vamos deixar o trator aqui ó O que mais tem aqui Vem também esse trator da New Holland 8340 ó Muito show Esse daqui então Você já pode preparar o campo Esse campo Todos os campos que estão em verde galera Você já pode então Tá no caso Como eu posso explicar pra vocês Ele já é seu Só pra L1 mais L3 Qual que é o L3 aqui Eu não sei qual que é o L3 Bom realmente não sei qual que é o L3 Mas tá de boa Aí acoplei aqui Essa nossa grade né mano Agora a gente vai Tá baixando ela Deixa eu colocar aqui pra ver Pra baixar ela Baixar o cultivador Aí agora eu vou começar a jarar meu campo Aqui depois que tiver jarado Posso já pegar minha plantadeira E iniciar aqui o plantio Eu vou contratar outro trabalhador aqui Só pra mostrar pra vocês ó Ele vai lá trabalhar ó Beleza Tá indo embora lá E agora eu vou pegar o trator com a plantadeira Que é esse case aqui ó Pra mostrar pra vocês Essa questão agora do plantio E o interessante dessa plantadeira Que ela planta e fertiliza ao mesmo tempo Então isso que eu achei bem interessante Vamos botar ainda agora lá no campo Eu tô selecionado O que que eu tô selecionado aqui? Trigo? Como é que eu faço pra trocar? Selecionar semente Deixa eu ver Aqui Ó Tem trigo, cevada Canola Soja Essas aqui são as culturas Grama Eu vou plantar Deixa eu ver Eu vou plantar soja Que é algo que tem bastante aqui pro Brasil né Então eu acho que fica até bacana O plantio da soja Então lembrando aí galera Essa minissérie aqui Tá em parceria com a Sony Music Brasil Aqui no Playstation 4 Beleza? Pra galera que tá perguntando Como é que eu tô gravando Eu tô utilizando a placa de captura da Vermídia A Live Gamer Extreme Show de bola? Eu já vou deixar o outro funcionário plantando aqui ó Contatar o trabalhador Ele já vai plantando aqui pra mim ó Ó lá Já vai plantando a soja Que bem de boa E o outro já vai preparando o campo Olha ó Que bacana Dá pra ver aqui uma diferença Onde que ele planta né Olha só que show E vai que vai ó Esse campo aqui depois estiver pronto Já pode escolher ele Você pode estar avançando o tempo também pra Pra tá colhendo mais rápido né Mas fica a critério de cada um Então outro funcionário já tá lá na coleta Lá no fundo ó Frenético ali no É trigo isso aqui? Deixa eu olhar É trigo ou cevada? É trigo né? Acho que é trigo E ali no mapa então tá mostrando Os funcionários trabalhando né Olha só que da hora E vai que vai O que mais tem aqui? Deixa eu olhar De trator Tem mais um Ah não Esse aqui é outro Pra ela rebocar Vamos lá pegar os grãos Deixa eu pegar agora Esse trator aqui Só deixa eu virar aqui a câmera Aqui ó Beleza Mas vamos lá pegar os grãos Lá na coletadeira Só esperar o funcionário virar lá Porque ele abre o cano automaticamente né Bem bacana também Essa função Vira aí tio Eita pê Agora tá fazendo a volta lá Funcionário do farm 17 O script dele foi muito bem feito Porque lá no farm 15 O funcionário era meio que Que não muito inteligente Sabe? Mas aqui no farm 17 A desenvolvedora do game Conseguiu Deixar bem bacana Essa questão Aí ó Vambora Vamos seguir aqui Esperar que ele vai abrir Automaticamente Pra gente E pra galera aí Que é novo no canal Tá gostando da gameplay Não se esqueça de se inscrever No canal tá? Só os princípios básicos mesmo Expliquei pra vocês O que é o Farm Simulator E no começo é isso É você pegar e colher Ah e uma dica bem importante Que no seu silo Já vem alguns grãos estocados Dependendo do preço É bem importante Que você venda esses grãos Só que eu recomendo Que você espere Tipo porque cada dia Vai ter Como é que eu vou falar pra vocês Cada dia muda o preço Fica variando Então o preço dos grãos Não é sempre o mesmo Sempre fica variando Logo vou mostrar pra vocês Então fica a dica aí também Aí ó Boa tiozão Só vê que algum funcionário Ficou preso aqui mano Não tá indo de boa Achei que tinha ficado parado lá Implantando outro aranda aqui Bem tranquilão Beleza moleque Show de bola Aí deixa eu só Deixar agora aqui Esse funcionário Trabalhando Bonitão E agora Eu quero mostrar pra vocês A questão do armazenamento Do silo Deixa eu ver se eu acho Aqui galera Cadê 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 Aqui ó Tá carregando o mapa Mas não é isso Que eu quero mostrar pra vocês Aqui ó Os preços ó O que acontece Aqui galera São os pontos de venda Tem a fazenda da Mari Tem o celeiro Como você pode perceber O que mais dá dinheiro no game É o soja E o girassol Que são as novas culturas Tá Cara tá dando dinheiro pra caramba Lógico Hoje a canola tá com preço bem bacana Aqui na Gomes Então eu posso selecionar Clicando X aqui Que ele vai ficar piscando no mapa Aonde que fica Pra mim E efetuar essa venda Então fica só o critério De você esperar né O tempo ideal Pra você estar vendendo esses grãos E Fabinho Aonde que eu pego os grãos Aonde que eu pego esses grãos Que estão armazenados Cara é muito simples Você pega aqui o seu trator Deixa eu fazer a volta aqui ó Pera aí Deixa eu virar aqui Vou ter que fazer a volta diferente Senão vou acabar batendo isso aqui Pera aí Tô com o reboque engatado né Deixa eu só fazer a volta aqui no fundo Aqui mesmo fazer a volta Só pra eu estar mostrando aqui pra vocês Essa função do silo Eita legal Passei por cima da árvore Coisa boa hein Acontece mano Bom mas pra quem quer conhecer Nossa série lá no PC Cara tá muito bacana Confira aí Aqui tá muito show E aqui ficam os silos Aqui então você pode estar Armazenando os grãos Em cima desse Aqui por onde eu passei né E pra você estar então Tirando os grãos do silo Você vai aqui embaixo ó Embaixo desse Esse cano que tem aqui ó Do silo Para bem aqui embaixo Com o reboque ó Aí parou Aí você começa a encher Eu só não sei agora Qual que é a tecla que faz Pra tá esvaziando Deixa eu ver aqui Aqui eu tô bem perdidão É L3 Agora eu tenho que descobrir Qual que é o L3 Eu tô bem perdidão Aqui no Playstation galera Pra mim é tudo novidade Entendeu Eu só tenho que ver Como é que é o L3 Aqui Qual que é o L3 será Ativar e desativar Nose pra cima Lado Da pira Esquerdo Direito Desacoplar não Puxar a cobertura Também não Aqui Opções Opa Opa O que o Fabinho fez Fazendo videoclipe Já aqui ó Calma Fabinho Isso não Rapaz realmente Eu tô meio perdido No Playstation Porque eu sempre joguei no PC né Mas é praticamente igual Eu só tenho que agora achar Qual que é o L3 Eu realmente Não lembro qual que é o L3 Cara Mas eu tenho que chegar Aqui embaixo ó Pra que eu desacoplei Calma aí Deixa eu acoplar aqui de novo L3 L3 Aqui não Ah aqui L3 é o Sabe aqui onde que vira Isso Fechei o jogo sem querer Bom aqui onde que vira É o L3 Vai se pressionando aqui Essa teclinha do Do analógico aqui né Então você descarrega Show de bola Agora eu já sei qual que é o L3 Beleza Viu Tô aprendendo junto com a galera também né Porque Não é toda coisa que o Fabinho sabe O Playstation é a primeira vez que eu tô jogando Porque eu sei jogar no PC No Playstation a primeira vez Só que é praticamente o mesmo game Então o que muda só são os comandos né Mas tá bem de boa Agora eu posso vender meus grãos Bem tranquilão Mas isso aí galera Finalizar esse vídeo por aqui Foi nossa primeira gameplay aqui então De tutorial básico no Farm Simulator Passando algumas dicas pra galera Não foi bem dicas Mas foi sim uma introdução do game Aqui no Playstation 4 Porque são poucas pessoas Que trazem conteúdo pra Playstation 4 E eu pensei em trazer Pra atender o público de Playstation 4 né Porque eu vi que tem muita galera Que joga no Playstation 4 Mas é isso aí galera Finalizar essa gameplay por aqui Pra você que queria comprar o game Ele tá disponível na PSN Também no Steam Pra versão PC aí Tá pra Xbox One Playstation 4 e PC tá Então finalizar essa gameplay por aqui Novamente muito obrigado A parceria com a Sony Music Brasil E muito obrigado a todo mundo Que assistiu esse vídeo até aqui Lembrando caso for inscrito no canal Se inscreva E é isso aí galera Aquele abraço Fique com Deus Valeu Família Crazy Gamer Tamo junto Fui